Oh meu povo, olha a quentinha fizemos agora a pouquinho E o meu parceiro Amandau É se eu não tenho etiqueta ou não? Quem fala primeiro é eu Tem etiqueta, tem na calcinha Pô, é quem tem na música Tem etiqueta na música Dá uma opinião com vocês aí, comenta aí Vê pra quem serve essa música aí, né? Like, 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 vai lá, dá uma ajuda pra você Vamos lá, vamos ver se vocês gostam Vamos lá a letra aqui Vamos lá Esse é o seu jeito moderno de amar Eu não consigo me adaptar Sou capião adonado Caipiranado E não vou mudar Não vou trocado Nós foi por nós Escombe Nem troca o meu tijolão Por aí fome Jão no cabelo Eu não tô nessa fita Tô perto É pra cá Lopes 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 Vem pra cachaça Me pedir dinheiro e preço Pra mim não tem graça Larga dessa etiqueta Mania de benção Que me deixa puto Amigo cisterna E aí, meu povo E aí, meu povo? Qual a sua ideia pra quem a gente deve mandar essa música aí? Valeu!